De acordo com a Lei nº 8.112, 90, no tocante ao processo administrativo disciplinar, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 30 dias, sem prejuízo da remuneração, improrrogáveis, independentemente da conclusão do processo. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessaram os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.